No trabalho do campo, a gente aprende desde cedo a confiar. Na agricultura familiar, então, isso é a maior verdade. Todo mundo confia em todos, porque afinal, o resultado é de todos. Por isso, estamos lado a lado dessa gente no Brasil. Nos mais de 10 milhões de pessoas que fazem crescer ainda mais o agro-brasileiro. Porque quando a gente confia, o resultado aparece. Husqvarna. Juntos pelo resultado no campo. Obrigado.